Lerê 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 A lama se transforma em pedra A pedra se transforma em chão No sonho vem a esperança da força de uma nação Quem quer conquistar não desiste, quem conquistou nunca desistiu Vamos plantando semente pelo coração do Brasil O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer Pra fazer o mundo melhor é ter força pra correr atrás Semeando a gente vai colher, o futuro é a gente que faz Quem quer conquistar não desiste, quem conquistou nunca desistiu Vamos plantando semente pelo coração do Brasil O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer O sonho não pode acabar, a gente nasceu pra vencer Somos semente urbana, a gente faz acontecer